De volta com o nosso Balanço Geral desta terça-feira, nessa tarde cinzenta em Cascavel, em toda a nossa região. E nós vamos falar sobre a tecnologia 5G, que aqui em Cascavel está liberada desde março desse ano. Já existem três estações licenciadas na cidade. E a tecnologia que promete internet muito mais rápida chegou a um ano. Mas, para aproveitar disso, é preciso ainda ter um aparelho que seja adequado para o uso. Nós preparamos aqui uma reportagem para mostrar como funciona essa novidade, o tal do 5G, que ainda está só na expectativa da maioria do povo. A tecnologia 5G chegou primeiro nas capitais, mas vem sendo expandida para outras localidades, conforme a autorização da Anatel, o órgão que regulamenta e fiscaliza a telecomunicação no país. Em Cascavel, o 5G chegou em março deste ano, mas ainda sem muita repercussão. No nosso dia a dia, o principal impacto sentido deve começar por aqui, inicialmente, o celular. Porque as altas taxas de transmissão de dados e também um tempo de resposta bem menor serão sentidos ao acessar ele. O 5G trouxe também o conceito de internet das coisas, que deve deixar o mundo ainda mais conectado. É uma tecnologia que causa praticamente um rompimento, principalmente na questão da velocidade de download e upload. Ou seja, a velocidade com que eu baixo um arquivo e a velocidade com que eu solicito um arquivo. Só para a gente ter uma ideia, em tempos reais, a velocidade, na pior das hipóteses, ela tende a aumentar 10 vezes a velocidade com que eu baixo um vídeo. Além de me permitir, mesmo com uma velocidade relativamente alta, ainda sim estar recebendo essa imagem, essas informações com a qualidade que nem era nem pensado em termos de 4G. A expectativa é que dentro de 10 anos o cenário global esteja bem diferente após a implantação de todas as ideias trazidas com essa tecnologia. Vamos dar um exemplo, uma cirurgia, vamos dizer assim, remota. Por exemplo, pessoas, um médico, ele vai estar gerenciando um processo, um robô em algum momento pode estar fazendo uma cirurgia de emergência, onde a latência, o que é latência? É o atraso entre o que eu mando informação e essa informação, ele passa, ele sai de 100 milissegundos para 1 milissegundo. Ou seja, é quase que em tempo instantâneo. Temos um prazo para que tenhamos aí na cidade 90 estações de rádio base até 2026. Colocaram 3, no meu ver ainda é muito pouco, mas não tem obrigação regulatória, não tem como a Anatel aqui obrigar as operadoras a colocarem. Isso foi uma regra de talícia. Colocaram essas 3 para começar o processo e acredito que ela, vendo o potencial que tem o estado do Paraná, a região oeste do Paraná e o potencial agrícola, ela ir vir naturalmente, o setor privado naturalmente, ir colocando novas estações e as indústrias locais também fazerem acordo com as empresas para garantir aí um melhor uso do 5G para a área industrial. Enquanto isso, as pessoas seguem ansiosas para que a tecnologia chegue para todos o mais breve possível. Diz que é a melhor internet que está para chegar aí no momento, né? A tecnologia está sempre melhorando, fica sempre mais interessante, facilita a vida, mas por outro lado, esse negócio prende tanta gente, né? Ainda é uma dúvida, né? Ainda é uma dúvida. É preciso ter cuidado, né? Ao mesmo tempo que ela traz uma vantagem imensa para nós, é preciso redobrar a atenção para você não ficar viciado na tal da tecnologia, internet, tudo que ela nos proporciona.